Olá, senhores. Bom, senhores, esse vídeo foi gravado em dezembro de 2016. Detalhe, Lula não sabia que estava sendo filmado. Então ele confessa que o PT quebrou o Brasil, quebrou os estados brasileiros, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, já não tinha mais dinheiro para pagar servidores públicos, médicos, policiais, professores. E a solução que ele tinha no momento era criar mais impostos e detalhe, cortar benefícios dos mais pobres. Ele mesmo vai dizer isso, é petista. Esse é o Lula por detrás das câmeras, que vocês não conhecem. Compartilha esse vídeo, curte e comenta. Está o quadro econômico de João Pedro. Nós temos um dado muito delicado. Ou seja, nós estamos vivendo um momento em que a União, ela não tem nenhuma capacidade de arrecadação. Se ela não tem capacidade de arrecadação, ela não tem capacidade de arrecadação. Então, para ela aumentar a arrecadação, teria que ter um grupo, um jeito, um coragem que eu for ao mesmo tempo. Correto? Não tem. Não tem. Ou a gente teria que ter coragem de acabar com as exonerações que a Dilma fez, em 2011, em 2010, que foi uma exoneração que significou 500 bilhões a menos de entrada de dinheiro dentro do cofre do Estado. Então, o Estado está falido, a União. Os Estados estão todos quebrados. Rio de Janeiro tem um déficit de 20 bilhões. São Paulo tem um déficit de 16 bilhões. Minas Gerais tem um déficit de 14 bilhões. E o restante vai daí para mais. Eles não vão conseguir pagar déficit um terceiro, não vão conseguir pagar salário. E só tem uma solução. Cortar benefício de quem? Do povo mais pobre. Então, a União não investe. Você economiza, não é, João Pedro? O Estado não investe. E as prefeituras estão todas quebradas. Então, a desgrada que nós estamos é essa. Eu acho que, além dos processos contra mim, ou seja, você tem a economia quebrada. Você tem tudo não funcionando. A roda gigante está parada. Como é que a gente retoma isso?